Olha, jamais eu pensei em ver um local desse em Criciúma. Nem que fosse usado no jogo de quarto, porque você olha onde é que está a minha roupa. Esse é o teu desejo? Esse é o meu desejo, de ter uma casa, né? De ter a casinha, nem que seja feinha. Diga amém. Amém. O Linha Solidária desembarca mais uma vez na cidade de Criciúma. Desta vez no bairro Santo André. Você vai ver a realidade de uma mãe que cria uma filha em um estado que nós podemos chamar de deplorável. Mas como diz o ditado, quatro tábuas em pé, uma telha e uma lona, aonde você tem amor, se constrói um lar. E você vai conhecer comigo uma história agora de uma mulher que para fugir do aluguel, para poder sustentar sua filha, preferiu vir morar numa peça somente para recomeçar a sua vida. A partir de agora, você viaja comigo em mais uma história que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Essa história é em Criciúma. Talvez a imagem que eu vou mostrar para vocês relatem um outro local. Relatem um local fora dessa cidade, que por muitas vezes só mostra riqueza. Mas esquece a humanidade e o lado que as pessoas vêm passando. O nome dela é Ana. E a partir de agora, você vai conhecer comigo a história da Ana, que mora nesse lugar que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A Ana mora aqui. É exatamente o que você está vendo comigo. É o local que a Ana mora. E eu, como eu falei que quatro tábuas, uma telha e o amor faz uma residência, faz um lar, eu vou entrar no lar da Ana para a gente conhecer. Vamos tentar entrar por aqui. Vamos chegar. Aqui, essa tábua que vocês estão vendo, ela carregou doação para tentar construir a casinha dela. Então, você veja aqui, ó. Aqui, ela foi buscando pedaço por pedaço, para depois tentar fazer uma casinha para ela. Então, eu, Ana, entra lá na casa, que eu vou entrar lá. Vamos entrar na casa da Ana aqui, que aí nós vamos entrar agora aqui para você conhecer. Eu vou me abaixar aqui um pouquinho aqui, ó. E vou me encostar aqui, ó. Não vai cair, né? Não, não vai cair, não. Pode se encostar. Estou eu, a Ana e a Arielle aqui, nessa peça improvisada que ela fez, né? Não, não fui eu que fiz, foi o homem que durou para mim. Então, vamos começar a conversar. Teu nome é Ana? Ana Martins. Ana Martins. Ana, faz quanto tempo que você está aqui? Eu estou aqui com essa semana duas, né? Duas semanas. Bom, eu sei a história. Eu sei que você comprou isso daqui por R$ 50. R$ 50. Para poder sair do aluguel, porque você não tem condição. Eu não tenho mais condição, eu não tenho ganho, não tenho nada. Você não tem ganho nenhum? Nenhum, nenhum. Já estou com 53 anos e eu passo pela entrevista nas firmas, mas eu não passo pelo médico. Eu não passo pelo médico. Daí a minha filha, com a pensãozinha que ela ganha, e o Bolsa Família, que eu não sei quantos que vai vir agora, daí dá para a gente ir se mantendo, né? Com mais umas coisinhas que eu estou vivendo agora, é com a ajuda das pessoas, né? Você, na verdade, não tem nada? Nada, nada. Não tenho nada. Porque o que eu tinha lá era da minha filha, né? Daí eu disse assim, não, eu não vou mais sofrer, não. Eu disse assim, eu vou, é para um ranchinho, nem que seja embaixo de uma ponte, mas eu vou ficar ali até Jesus me dar uma casinha para mim. E daí essa minha filha aqui, o outro dia que acordou, eu pensei que ela ia chorar, né? Ela assim, ó, ai mãe, parece que eu estou no paraíso, mãe, aqui é nosso agora, mãe. Agora eu posso comer as coisinhas que eu quero comer. Ai, foi uma benção, assim, ontem já vieram, trouxeram uma caixinha ali do Manente, trouxeram o danoninho para ela, umas coisinhas, ela já comeu, assim. Mas você não tem geladeira para guardar, né? Parece que eu ganhei um, uma moça, ela está falando, mas se eu tivesse, eu tinha um lugarzinho para botar ali, no cantinho. Bom, gente, eu estou aqui na... Vocês desculpem a matéria se é assim, porque aqui não tem como a gente ficar. Nós estamos aqui na casa da Ana, que é uma casa improvisada, é um ranchinho. É um ranchinho. No dia de hoje, o Linha Verdade vai assumir o caso da Ana. E em nome de Deus, nós vamos levantar uma casa aqui, né? Porque uma pessoa não pode viver numa condição dessa. Eu até me emociono de novo em estar aqui, porque é difícil, né? A gente vê... É, mas a gente tem que estar feliz mesmo, porque as coisas vão melhorar, vão melhorar. Deixa eu conversar com essa lindeza aqui, qual é teu nome, amor? Ariely. Ariely. Como é que tu falou para a mãe quando tu acordou? Eu estou no paraíso. Porque está na tua casinha? Uhum. É? E ela tem a bicicleta, minha quer brincar com a bicicleta, e lá não tinha lugar. E aqui você gosta? Gosto. É, quantos anos você tem, minha filha? Agora eu esqueci. Seis anos, tu faz o aniversário do aniversário de Criciúma. Seis anos? É, o aniversário de Criciúma. Ela faz o aniversário, seis anos. Me diz uma coisa, deixa eu falar com ela. Me diz uma coisa, o que você gosta de comer? Qual é o teu sonho? Qual é o brinquedo que você quer ter? Um, um, o meu sonho é ter uma casinha de Barbie. E eu gosto muito de comer arroz com caldinho de feijão. Arroz com caldinho de feijão? Não, mas as coisas que tu gosta, filha, danoninhas. Gosta de danone, gosta de refri, gosta de uma série de coisas. Mas enfim. Está contente aqui? Estou. Está contente? Estou. Está contente aqui, está contente aqui, está contente aqui, eu vou conclamar você. Tem pessoas aqui do lado também que precisam. Eu estou em um local que, olha, jamais eu pensei em ver um local desse em Criciúma. Mas nós temos que ir ajudando aos poucos as pessoas, né? Nós infelizmente não conseguimos ajudar a todos. A última campanha que nós fizemos, nós arrecadamos muita coisa. Só que aqui não tem como a gente trazer também muita coisa para cá, porque não tem nem lugar para guardar. Pode falar alguma coisa? Pode. Porque, assim, eu fiz aquela pasta da habitação, né? Eu fiz. Só porque, assim, eles só me chamam para renovar a folha. Mas me chamar para ganhar uma casa, eles não me chamam. Não me chamam, daí eu disse assim, não me chamam. Mas quanto tempo que a senhora está na habitação para ganhar uma casa? Ah, faz 25 anos que eu pago aluguel. 25 anos. Um ajuda. A senhora nunca ganhou? Nunca ganhei. Pessoas que invadem, pessoas que têm ganhar casa, que a gente sabe. Mas a gente não quer falar para não criar casa, né? Confusão. Então, aí eu falei para a minha filha, eu disse, se estão doando aquele pedacinho lá, nós vamos pegar. Vamos pegar, porque o resto vem depois. Deus proverá, né? Ô Ana, vem cá pertinho de mim aqui, para a gente conversar. Me diz uma coisa para mim. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Ah, eu estou sem máscara, né? Não tem problema, eu estou de máscara. Pode deixar. Eu faço sempre a pergunta para as pessoas. Como é que você chegou nessa condição, assim? Eu com a minha filha morava numa casinha e os meus filhos, mas os outros meus filhos são casados, né? Morava com homem aí. Nem vou dizer do lugar que é para não me incomodar, né? Só que assim, na casa dele, na casa nossa, tinha comida, não faltava nada, não faltava nada. Só porque eu tinha marido só de segunda a sexta. E o resto, ele saía, né? Daí quem é que vai querer o marido? Ele disse, ninguém quer, né? Aí eu peguei e conversei com ele, não fugi, nada, né? Conversei com ele. Eu disse assim, ó, eu vou viver com a minha filha numa casinha alugada, tu vai pagar uns dois anos de aluguel. O resto eu vou ter que me virar. Eu disse, tu fica aí, se tu quer, né? O que tu quer, daí tu vai ficar aí. E aí se separou? Aí me se separemos, só porque assim, ele é alcoólatra, né? Ele bebe muito, ele é alcoólatra, mas é uma pessoa muito boa. Pessoa muito boa. Mas enfim, aí você se separou, teve ela com ele, ele paga um valor pequeno de pensão e você veio parar aqui. Mas eu digo, na tua vida toda, né? Você não conseguiu construir uma casa, não conseguiu... Não, casa não, não, não. Tinha veradinha de banhar, lá que a turma me dava casinha na vera de banhar, o pior do que isso aqui. Aí eu disse assim, não, eu vou morar com a minha filha então. Mas quando dava enchente, enchia tudo de água assim, ó. Enchia tudo, o que tinha já ia tudo embora. Eu só vou fazer uma pergunta pra gente saber. Aqui passa assistente social, visita você? Eu acho que deve passar, eu ainda não vi, né? Você veio pra cá, tem um fogãozinho, né? E onde é que vocês dormem aqui, querida? Aqui eu faço um caminho aqui, ó. Eu faço um caminho ao contrário aqui e daí eu e ela dormimos juntos. Vocês não têm energia nem água aqui, né? Não, energia nem água. A água eu pego lá no meu filho lá na outra rua e o biquinho de luz a vizinha de trás emprestou. Porque eles queriam puxar do posto. Eu disse, não, no posto eu não quero porque na Celeste eu tô certinha, né? Pedi até pra tirar o relógio lá da onde eu morava. Eu disse, não, porque se eles fizerem gato, daí isso faz por conta deles, né? Eu disse, eu não quero saber disso mais. Eu disse, se ele me der um biquinho eu quero. Eu disse, não, não. Eu acendo uma velinha, mas não quero essa confusão, né? Daí o vizinho de trás me deu um biquinho de luz pra mim, liga o ventilador e assim vai indo. Olha aqui, eu não sei se... Depois vocês vão filmar, né? Aqui tem um fogão, aqui tem uma prateleira que ela fez. Enfim, essa é a condição de vida dela. Eu sempre faço uma pergunta onde eu vou. Eu sempre falo o seguinte, se você tivesse o último desejo da tua vida, que você tivesse que pedir, qual seria? Desejo da minha vida. Se fosse o último, a última coisa que tu pediria. A última coisa que eu pediria. Isso. Nem que fosse usado. Um jogo de quarto. Porque você olha onde é que tá a minha roupa. Esse é teu desejo? Esse é o meu desejo. De ter uma casa, né? De ter a casinha. Nem que seja feinha. Diga amém. Amém. É mais um Linha Solidária que nós estamos fazendo. Dessa vez aqui no bairro Santo André. Dessa vez nós vamos mudar um pouco o Linha Solidária. A TV vai tomar conta dessa campanha. Porque o objetivo agora, a alimentação ela tá recebendo. As pessoas estão trazendo. Mas o que a gente quer, a partir de agora, é trazer pra ela uma casa. E pra gente construir uma casa pra ela, nós vamos precisar de doações. Então nós estamos lançando uma vaquinha que vai ser administrada por nós do Linha Verdade. Pra que nós possamos dar pra ela as condições dela ter uma casa, uma morada. É uma condição extrema que ela está vivendo aqui. É pra lá, pra lá de extrema que ela vive aqui. Então, a partir de agora, tá lançada a campanha. Você vai me ajudar e em 30 dias eu levanto essa casa pra ela aqui. Em 30 dias nós vamos bater o recorde de mostrar uma casa feita pra ela. E nesse momento que eu tô gravando, tá chegando uma cesta básica pra ela aqui. Tá aí o pessoal trazendo cesta básica pra ela aqui. Então, na verdade, o que a gente precisa agora é se unir, né? Nós vamos, tá aí o telefone dela, mas também nós estamos lançando agora a vaquinha que nós estamos criando. Vai aparecer também aí, já está aparecendo. Pra que a gente possa, em 30 dias, fazer uma casa pra ela. E aqui, ó, eu vou vir várias vezes. Porque tem outras pessoas que precisam de ajuda também, eu não conhecia. E outras pessoas também merecem ganhar. Então, nós começamos por isso daqui e vamos terminar. Enquanto eu tô gravando aqui, tem várias pessoas trazendo ação já. Várias pessoas trazendo ação. E assim é que é a cidade de Criciúma e região. É a população que resolve os problemas. É a população que faz acontecer. E a partir de agora, a transformação começa junto comigo. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.